Eu vou me formar agora no fim do ano, então se eu não terminar... Moça, moça, por favor, você pode me dar uma força aqui? É que, acho que passaram cola no assento e eu fiquei entalado. Ah, você tá de zoeira pra gente, né? Não, não, fizeram zoeira comigo. Mano, olha o banheiro que você tá usando, você vai sentar? Eu não cheguei nem a usar o banheiro. Ah, não, e como é que começou esse negócio? Então, aí passaram cola no assento aí... Ah, tá, aí você sentiu pra pedir pra gente ajudar. É claro. Puta, não aguenta mostrar isso pra mim. Moça, moça. Você sabe o que aconteceu? Eu fiquei entalado na privada. Me ajuda aqui, moça, pelo amor de Deus. Passaram cola no assento. Ô, moça, vem aqui! Me ajuda, por favor! Vem aqui, moça! Ô, minhão. Faça por favor aqui, rapaz. Eu tô entalado aqui, ó. É isso, mano. O que aconteceu aqui comigo, rapaz? Entalei na privada. É isso, mano. Como você conseguiu fazer isso? Ah, nem eu sei, rapaz. Me dá uma força aqui, cara. Nossa, não não, mano. Puxa aqui pra mim, cara. Puxa aí, irmão. Puxa aí, aí. Tá amarrado, tio. Tá amarrado? Tá amarrado, mano. Você tá metendo louco, mano. Pô, mas... Aqui, por favor. É porque eu me amarrei. Eu me amarrei. Só pode me dar uma força aqui. Acontece que... Eu fiquei entalado aqui no banheiro. A privada entalou na minha bunda. Ai, meu Deus. Por favor, dá uma força aqui. Tira pra mim. Não, senhor. Não, não. Me ajuda, senhora. Não, não. Não, senhora mesmo. Vem aqui, senhora. Vem aqui. Vem aqui. Senhora, senhora. Aqui, ó. Aqui, ó. Por favor. Vem aqui um pouquinho. Aconteceu um probleminha aí. Eu fiquei entalado com a tampa da privada. O que é agora? Por favor, vem me ajudar. Tira. Puxa aqui pra mim. Não, mas não vou ajudar você, não. Por que que eu tenho que ajudar você? Por favor, eu tô entalado aqui. Chama um homem. Chama um homem. Não, por favor. A senhora que tá passando aqui, me socorre. O que que foi? Não, mas eu não passo, não. Me ajuda, senhora. Meu Deus. Viz Maria. Viz Maria é eu. Olha como eu tô com a bunda de fora aqui. Puxa aqui pra mim. Puxa aqui pra mim. Me ajuda. Me ajuda. Vem aqui. Entalado aqui na privada. Eu tava usando o banheiro aqui. Ficou entalado aqui. Ah, eu não. Dá uma força. Me ajuda a tirar aqui, senhora. Por favor. Tô entalado aqui. Por favor. Puxa aqui pra mim. Eu tô entalado. Faça a voz, senhora. Não, eu vou na mãe, não. Mas eu não cheguei nem a fazer nada. Tá limpinha ainda. Não. Vem cá, senhora. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá.